E aí galera, tamo aqui com o Walter, tá dando um talento aí no caminhãozinho dele aí, um 16, 18 aí Ô Walter, vem cá, esse dia o pessoal tava perguntando pra mim, esse piazado que é novo aí na internet O que é muriçoca na linguagem do caminhoneiro? O pessoal fica perguntando Muriçoca é um caminhão pequeno, que só atrapalha os grandes na rodagem, né? Caminhão antigo, caminhão que anda devagarinho É, pra 12 volts, né? É esse Você é dono de caminhão, né Walter? Eu sou, cara, tem isso aqui Já tá paguinho já? Graças a Deus Tá dando um talento nas rodas aí? Isso, tá na... Tá pesado isso aí, Walter? Não, tá com 7 mil Vem mais pra cá, pro claro aqui, Walter Vou fazer umas perguntas aqui pra você e que a galera quer saber Você é autônomo, né Walter? Sou Vem mais, Walter, vem aqui, aqui tá mais claro Diga uma coisa, como é que tá a vida pro caminhoneiro autônomo hoje em dia, Walter? Ah, velho, o negócio não tá bom, não Né? Olha o dia, você vê no preço que tá É... Os pedágio Frete barato Aí o pessoal... Você vai por mil, outro já vai por novecentos, oitocentos Tem nem como se discutir O pessoal pergunta, pô, mas por que que você tá nessa, então? Ah, porque o meu pai mandou eu estudar, mas eu não fui Aprendi a mexer com caminhão, então O que que você recomenda, Walter, pra... Essa pesada tão louca pra ir pra estrada aí, que é de novo Estudar Tem que ir estudar, não ficar atrás de caminhão Mas tem gente que gosta, não quer saber de estudar não, Walter Quer ir pra estrada, quer doente por caminhão, dede piar Quer ir pra estrada O que que você recomenda pra eles? Pode ir, mas não se arrepender depois É É o que eu penso O meu lá, eu falo pra ele Ralo pra pagar o estudo dele, da menina Aham Então, o que eu falo pra ele, estuda, porque O caminhão vai ficar só pros grandes Só pra empresa grande Esse pequeno vai Vai secar a teta Vai secar Já foi bom ter caminhão, hein, Walter? Já foi bom Eu mesmo, cara Ixi, meu caminhão já foi bom Já hoje a gente trabalha pra comer Eu digo uma coisa, Walter Eu tô vendo muito acidente na estrada Aí, muita pesada nova morrendo Você atribui ao que isso aí, Walter? Droga Ninguém respeita ninguém Cara que ultrapassaram a faixa O cara não quer que saia em cima da hora E quer fazer o horário como se estivesse saindo no horário certo No horário tranquilo Então, é isso aí É irresponsabilidade, é verdade Ninguém, igual eu te falei Ninguém respeita ninguém, então Walter, outra coisa que eu te digo É que nem o teu caminhão O caminhão tá bem arrumado, bem qualificado O cara, pra ele ter um caminhão arrumado Ele precisa andar que nem louco na estrada Ou ele pode ter um caminhão ajeitado e ser responsável? Não, dá pra ter um caminhão mais ou menos Arrumadinho e ser responsável Eu sou responsável Você vê esses caminhões arqueados, caras dando quebrada de asa O que você diz disso? Tonto, né? Porque a hora que derruba uma carga ou que tomba Aí vai chorar, aí não adianta Você acha que o cara dar uma quebrada de asa Ele prejudica a estrutura do caminhão? Carroceria, chassi, essas coisas? Ah, velho, agora como é que eu te falar? Eu não sei te falar porque eu não faço isso Eu já fiz, né? Mas com certeza deve dar algum problema, né? Ah, com certeza, né? Uma carga entorta Uhum Ou uma mola que quebra um grampo e aí? Fora o risco, né, mano? É, fora o risco de tombar, né? Que você vai lá, pode ir e não voltar Você mora onde, irmão? Garça Garça? É, perto de Marília ali Perto de Marília Ô, Volta, me diga uma coisa Como é que dá um nó carioca, Volta? Mostra ali pra mim Tem uma ponta solta ali Eu nunca fiz um vídeo mostrando alguém dando um nó carioca O pessoal tem curiosidade de mostrar aí Não vai ter não Não tem nenhuma pontinha aí Só pra dar um exemplo aí Tá toda terminada É Se tirar ali vai ficar ruim, né? Aí diz, mostra que ela tá terminada Ah, tá Essa carguinha tua aí tá Por que que você põe mais pra cá e não põe lá atrás, Volta? Porque é o seguinte Essa carga tá com sete mil quilos Quando eu vou pra Campo Grande Falei, se eu achar um cara lá Que tiver mais alguma mercadoria A caixaria eu levava lá na frente ou atrás Aham Mas aí Mas essa distribuição de peso também ajuda pra balança, né, Volta? É em cima do eixo Aí eu falei, se eu puxo tudo pra frente Depois eu não conseguisse o A carga que eu tava querendo Aí não ia E o dia das mães vai passar em casa, Volta? Tá em Campo Grande Tem a mãe viva ainda? Graças a Deus É, que bom Mãe, pai Eu não vou passar em casa, hein? Eu também não Vou pra Campo Grande e não vai dar É, então tá certo Vem cá, Volta Diga uma coisa pra mim aqui Quantos anos de estrada já, Volta? 27 27 anos Já levou algum susto na estrada aí? Já É Conta uma coisa assim que você ficou branco, pálido Foi um assalto lá de Fran Porque o cara veio Pra assaltar o posto e eu tava na bomba Ele queria que eu levava o dinheiro lá pra ele Aí eu não levei Ele pegou e falou, traz aqui o dinheiro Eu peguei e não fui levar pra ele Aí eu dei uns dois passos, olha, já deu o dinheiro Ele falou, mandei você trazer, vagabundo Aí atirou, fez uma cicatriz na minha testa ainda É por isso que eu passei mesmo Dá trabalho deixar essas rodinhas bonitinhas assim, hein? Dá, dá um Dá um trabalho, mas já que pôs, tem que Tem que ir mantendo, né, Volta? Vamos ver aqui a frente do teu caminhão aqui Como é que tá aqui, ó Tá bom Ó, a Volta tá dando uma limpadinha, hein? Mandou lavar o caminhão dele aí Tá ajeitadinho, tá dando um tralento ali, ó Tamo parado aqui no posto Carga Pesada Em Prata O meu caminhão tá lá do lado Tô aqui no meio dos muriçoqueiros Isso aí, galera Quer ter um caminhãozinho bonito aí Tem que dar trabalho, né? É um caminhão que dá pro cara sobreviver tranquilo aí Falou, Volta Um abraço aí, ó Tá muito escuro aí, Volta Não tá dando de ver você, não Vamos vir pra cá aqui Pra o pessoal ver tua carona lá Isso aqui vai pra Vai pra tudo que é canto, hein? Tá meio arqueado essa traseira, hein, Volta? Tá um pouco O guarda já errou com já Já? Mas tem que ter alguma regulamentação É Passar lá no metro aí Vai ter que baixar um pouco Esse tá dentro do inverno Daí tá padrão O guarda não pode ver Que já dá uma Já manda encostar Já manda encostar É perseguido pra caramba Ali nos cinquenta mesmo, ali é É brabo, é Qual que é a linha O trajeto máximo que você faz por aí, Volta? Pô, Venda, faz muito de Cornelio Tropopo, Araguari É? É Ali perto de Catalão É, de Catalão e Berlândia Então tá bom Valeu, Volta Um abraço, tudo de bom Falou Você também Tchau 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 Tchau